Música Think of all the roads Think of all their crossings Taking steps is easy Standing still is all Remember all their faces Remember all their voices Everything is different The second time Eu vim de baixo como quase todos Sonho como quase todos Busco realizá-lo, mas eu sei que isso não são todos Que conseguem forças pra correr até o fim Conquistar o que eu sempre quero, isso só depende de mim Já chorei e já sofri, mas eu nunca desisti Sempre acreditei que Deus conservou o melhor pra mim Eu olhei pro céu e vi um brilho na minha carreira E decidi romper o obstáculo e superar todas as barreiras Sofrimento no corpo, problemas de crescimento Tantas dores que eu sentia sempre a cada treinamento Passei por tratamento especial aos 15 anos Um golpe fatal, perder minha mãe zona aos 15 anos Mas ela sempre quis que eu fosse um jogador Disse filho continua no sacrificio na dor Tenha fé e se dedica pra tornar o sonho real Se Deus quiser um dia tu serás jogador do real Música Think of all the roads Think of all their crossings Taking steps is easy Standing still is hard Remember all their faces Remember all their voices Everything is different The second time Hoje eu sou muito real Tudo graças a minha mãe Cada jogo, cada gol dedico todos a minha mãe Honro muito essa camisa pelo amor da minha mãe Quando for melhor do mundo também será pra minha mãe É por ela que eu jogo Por meu pai e meu irmão Graças ao vosso apoio que hoje eu sou um campeão Hoje eu sou reconhecido no futebol mundial Tu não estás presente em corpo mas estás no meu coração Olha a minha habilidade, os golaços que eu faço Treino duro com Zidane, conquistei o meu espaço Hoje eu sou mais que destaque, jogador revelação A qualidade na canhota me levou pra seleção Jogo simples e eficaz antes mesmo do real O Barça me rejeitou pois não viu potencial Mas eu nunca desisti, continuei trabalhando Confiei na minha conduta pra chegar até o real Mas eu nunca desisti O Barça me define seu próprio O Barça me rejeitou assim A qualidade na canhota me ativa Mas eu nunca desisti Obrigado.